Todo o trabalho meu, desde uma live que eu faço, de um curso que eu dou, de uma palestra que eu dou, eu vou muito imbuído de sensibilizar as pessoas para que elas possam ser grandes, que elas possam sair das prisões que elas criaram. Só que muitas vezes elas não aceitam o que são elas que criaram, entendeu? Elas estão no processo de culpa, elas culpam alguém ou elas culpam a si mesmo, entendeu? Então elas são reféns, muitas vezes, delas mesmas. Como eu já fui refém de mim, muitas vezes, né? E hoje o que acontece é que cada vez mais que a gente vai se envolvendo com autoconhecimento e vai contribuindo também, então eu sempre recomendo aos meus alunos, olha, quando você aprender alguma coisa, ensine. Então, cada vez mais que eu reforço aquilo que eu aprendo, eu estou exatamente pavimentando dentro de mim esses caminhos. Eu estou ativando essas redes neurais de forma que eu me fortaleço nessas convicções, daquilo que faz sentido para mim. Eu também sou um cientista, eu estou o tempo todo testando, eu estou o tempo todo vivenciando, né? Aquilo ali para ver se faz sentido. E o que eu sempre digo para as pessoas é, vocês não precisam acreditar cegamente no que eu estou falando. O que eu estou falando é a minha experiência. Agora, você, como cientista, de você mesmo, cientista, gente, na expressão da palavra, é uma pessoa que não é preconceituosa. Ela está aberta ao novo. Porque o que acontece é que as pessoas querem mudar de vida, querem se curar, fazendo as mesmas coisas que fazem todos os dias. Elas não querem mudar os seus hábitos que as fazem adoecer. E por isso que elas vivem atrás de uma pílula milagrosa. E aqui não tem pílula milagrosa. Não tem. Não tem. Eu não trabalho com essa história de pílula milagrosa. Aliás, eu trabalho. Eu trabalho no sentido de dizer que a pílula milagrosa é você. Então, o meu trabalho é empoderar você para perceber que você é a que é a pílula milagrosa. Você é a que é capaz de fazer os milagros. Você é a que é capaz de sair da prisão. Você é capaz de expandir essa liberdade sistemicamente e ter uma compreensão mais ampliada. Mas veja, eu não posso fazer isso por você. Nem vou fazer isso por você. Nem quero e nem devo. E ninguém deve fazer nada por você. Você precisa andar com suas próprias pernas. Agora, eu vou oferecer conhecimentos que vão ajudar você a atravessar o rio. Como o Buda dizia, meus conhecimentos é um barco para você atravessar o rio. Agora, quando você atravessar o rio, deixa o barco. Ou seja, solta as bengalas e vá seguir o seu caminho. Ande com suas próprias pernas. O meu trabalho é para ajudar você a se libertar das bengalas. Então, o que eu trago de conhecimento não é para transformar, arrumar mais uma bengala para você. É trazer liberdade para você. Agora, claro que nós podemos estar juntos, nós podemos evoluir juntos, nós podemos crescer juntos, que é o ideal. E aí, a gente vai se nutrindo, né? Porque essa troca, essa troca de experiência, essa ebulição, essa vontade de crescer, é isso que faz a vida ser boa. É isso que faz a vida ser generosa. É isso que nos traz alegria, nos traz saúde, nos traz prazer de viver, tesão de viver. E aí, a gente vai se divertir.